Gente, olha só, acabei de desligar aqui do fogo, ainda tá fumaçando o nosso delicioso estrogonofe sem precisar utilizar o creme de leite. Pois é, uma receita super conhecida, mas acredito que as meninas aí, os rapazes que estão chegando agora na cozinha, não conhecem esse segredinho, o que fazer quando não tem o creme de leite, ou eu não gosto, não tem como não gostar o creme de leite, porque o sabor fica a mesma coisa, né, então fica meio difícil, mas como fazer sem o creme de leite? Tá aqui, gente, uma receita bem simples e gostosa, chega de enrolação e vamos embora. E hoje vamos começar a feber aqui a nossa galinha, escaldar na realidade, né, e a minha tava congelada, por isso que eu não cortei em pedaços, mas se vocês puderem, vocês cortam aí os pedaços. Agora sim, descongelou um pouquinho, eu corri, cortou, eu já escorri, já lavei, agora a gente vai desfiar todo esse frango. Já desfiei aqui o nosso frango, e agora a gente vai temperar ele, em vez de colorar o chimarrão, que é pra dar uma cor bem bonita, que é aquela cor amarelada, que muitas vezes o pessoal dana mostarda, e quem não gosta de mostarda, termina não comendo. Caldo quinó, vocês podem estar acrescentando aí um e meio, pra não ficar tão salgado. Ah, eu não gosto, Beli, então coloca aí o salzinho de vocês, tá bom? Uma pitadinha de azeite, ou óleo, fica na preferência do que tu tem em casa. Ah, eu tenho esses temperinhos aqui, que é opcional, mas tu pode colocar aí agora o cominho. E eu vou colocar eles, né, que é uma delícia, minha gente, isso aqui vende no supermercado. E é muito bom, coloco só uma pitadinha mesmo, eu gosto desse aqui. Hum, esse aqui também no miojo, também, ui, gente do céu, caiu um punhado, abençoado. Não vou colocar o outro. E agora a gente mexe tudo. E agora a gente coloca no fogo, com cuidado pra não derreter o celular. Coloca aqui, ó, uma pitadinha de água. Pra que, Beli, essa pitadinha de água? Isso, pro nosso quinoa, pra gente poder derreter ele, não correr risco de ficar pedacinho de quinoa, tá bom? Vamos fazer aqui o nosso estrogonofe sem creme de leite. Meu caldo quinoa foi de galinha, tá, gente? Mas se não tiver de galinha, eu uso de carne, viu? E agora, Beli, que derreteu, o que é que a gente vai fazer? Você jura que eu não cozinhei antes a galinha, tem jeito que cozinhei, eu escaldei, né? Que é quase uma pré-cozida. Mas agora eu vou colocar aqui, gente, dois dedinhos de água. Pra quê? Pra ela pegar o gosto do tempero que a gente colocou. Vocês colocam mais ou menos, acho que um copo de água. Eu vou colocar um pouquinho mais. Porque eu tô vendo que é muito pouca a quantidade que eu coloquei. Um copo não, né? Meio copo mesmo, não vamos exagerar, né? Que é pra deixar isso aqui ferver e secar. Enquanto isso tá aqui pegando, o franguinho tá aqui no fogo pegando o gostinho do quinoa, do tempero que a gente colocou aqui. Dando uma refugada. A gente vai preparar agora o nosso segredinho pra tá colocando aqui sem precisar usar o creme de leite. E por que nosso creme de leite é substituído? Pois é, farinha de trigo. Tu coloca aqui, não coloca muito, gente. Isso aqui engrossa que é uma beleza. Eu vou colocar aqui dois gafinhos, equivalente a uma colherzinha. E vocês podem também estar acrescentando, pra ficar aí mais parecido, uma colherzinha de leite. E agora, o que é que a gente faz? A gente vai colocar um pouquinho de água aqui e mexer. E agora a gente vai colocar um pouquinho de água aqui e mexer. É água fria, vice-bença. Coloca água quente, não. Mexe bem mesmo. Como se estivesse preparando um copo de leite. E agora, novamente, coloca mais um pouquinho de água aqui. Eu coloquei aqui, ó. Enchi o copo, que é essa quantidade aqui, que é o que vai virar o nosso molho. Pronto. Isso aqui se tornou o teu creme de leite. Agora a gente vai ver como é que tá o nosso franguinho. E olha só como tá o nosso franguinho. Então, já pegou aqui o gostinho. Quase seco, ó. O caldinho chega, ficou grossinho. Hum, delícia. E agora, o que é que a gente faz? Vamos acrescentar, opcional, milho verde, evilha, azeitona. O que você gostar aí. Hum, só que eu só tenho milho verde, gente. Uma azeitona. Pra ficar bem colorido. Evilha. Quem não gosta de mostarda, com tudo que colocou. O açafrão nem precisa da mostarda, gente. Tá vendo? Mas, como eu gosto, vou ver se eu tenho. Achei minha mostarda. A mostarda, ela ajuda a dar um azedinho. Não vou colocar muito, porque minha irmã, um cheiro, não gosta de mostarda. E agora, gente, coloca o que? O que? O nosso creme de leite que a gente criou. Que é o trigo e o leite. Segredo simples. Aqui, ó. Isso vai engrossar, Bela, rapidinho, minha gente. Às vezes é até necessário colocar um pouquinho mais de água aqui. Eu acredito que eu vou colocar aqui, ó. Já deu uma engrossadinha, ó. Tá vendo? Isso aqui não é pata, não. E agora sim. No mesmo copo aqui, ó. No mesmo copo. Eu acrescento outra medida, ops, com a beirinha aqui no final. De água. E não te preocupa que vai dar certo. Vai ficar grossinho na medida. Não vai ficar aquilo muito grosso. Se por um acaso tu errou a mão e ficar muito grosso, o que é que eu faço, Bela? Simples. Coloca mais um pouquinho de água. Bela, ficou muito ralo meu. O que é que eu faço? Simples. Coloca, vai lá. Pega o copo. Coloca mais um pouquinho. Pouquinho. Fora, né? Jogar aqui dentro, não. Viu? Se é num copo, tu bate novamente o trigo e o leite. Mais um pouquinho e coloca de pouquinho. Devagarzinho. Mexe, vê. Lembrando que, tá vendo esse ponto que ele tá aqui, ó. Quando esfriar, ele engrossa um pouquinho mais, tá? Então, vejam direitinho a medida que vocês querem o estrogonofe de vocês. E olha só. Sem um creme do leite. E eu garanto pra vocês que o sabor é maravilhoso. Fica aqui do mesmo jeitinho. Vocês podem tá servindo aí com tudo, gente. Um arrozinho. Ai, my God. Eu não fiz arroz. Eu vou comer com macarrão, tá certo? Que as crianças aqui de casa gostam de macarrão. Então, macarrão. Se tu quiser deixar ele mais amarelinho, pode colocar um pouquinho de açafrão. A mais, que é o que eu vou fazer aqui no meu. Achei que ele ficou meio branquinho. Ai. E olha só. O grossinho aqui, do jeitinho que eu quero. Tá bom demais. Porque depois, quando esfriar, ele dá uma engrossadinha a mais. E já está maravilhoso pra gente comer. Só faltou um negocinho verde aqui, né? Gente, isso aqui tá uma delícia. E o cheirinho, ó, maravilhoso. Se você não é inscrito, deixa o seu like e comenta aí que receita vocês gostariam. E me fala aí, de que cidade vocês estão vendo esse vídeo. Cheiro e fica com Deus. E agora, vamos comer. Eu vou comer com macarrão. Você come com arroz, você come com o que você quiser. Coloquei uma batatinha, bem simplesinho, gente. Vamos que mora almoçar. E aí, bebinho? Aprovado? Fica maravilhoso. E o sabor fica o mesmo. E aí, bebinho?